Casos como os mostrados na última reportagem tramitam em segredo de justiça. Eles são uma exceção ao princípio da publicidade dos atos processuais. Você aí de casa já deve ter se perguntado o motivo desse sigilo. Para tirar as dúvidas sobre o assunto, a repórter Carolina Vilela conversou com o ministro do STJ, Marco Aurélio Bussi. Você sabe o que é segredo de justiça e quando ele pode ser aplicado? Quem vai explicar melhor para a gente é o ministro Marco Bussi do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, seja bem-vindo ao STJ Cidadão. Primeiro, vamos explicar o que é segredo de justiça, ministro. O segredo de justiça é o respeito constitucional, o artigo 5º da Constituição, a privacidade, a intimidade das pessoas. Nós temos o segredo de justiça em várias áreas da atividade jurisdicional. Destacadamente na área de direitos de família, na área de informações que dizem respeito a investigações, a procedimentos no crime. Em síntese, em todas as áreas da jurisdição, nós muitas vezes nos defrontamos com essa questão do segredo de justiça. Então, o que nós temos? Na verdade, quando nós colocamos em jogo o direito à privacidade, ao sigilo, tanto do processo quanto de outras informações paralelas ao cidadão, à empresa, em síntese, a entidades e a indivíduos, nós sempre temos que levar em conta se há uma conexão entre aquelas informações que nós queremos e um crime, e um interesse público grande. Se houver, aí está autorizado que se quebrem, ou que se alarguem, ou que se fragilizem, melhor dizendo, esse direito à privacidade, porque o interesse público é maior do que esse momentâneo situado e pontual direito individual. Então, é essa proporcionalidade e também essa complexidade, esse nexo de causalidade, é que determina se nós vamos, sim, entrar nas informações mais privadas ou sigilosas ou não. Há de haver uma proporcionalidade nisso, porque a regra realmente é preservar a intimidade, a privacidade das pessoas, como em todo mundo é e sempre foi. Então, quando o caso é de interesse público, o sigilo pode ser quebrado, é isso? Deve estar conexo a uma infração, deve estar conexo a um ilícito, esse é um interesse público preponderante, que autoriza a quebra desses sigilos. Outros interesses que não chegam nitidamente nessa esfera já ficam fragilizados, como o próprio Superior Tribunal de Justiça decidiu há poucos em várias demandas aqui na Casa. A ideia, então, além de preservar nomes, pessoas envolvidas, também dados sigilosos, não é isso? Sem dúvida. Esses dados, como a mesma senhora já no enunciar, já os definiu, dados sigilosos, eles devem ser sigilosos, é um direito à privacidade de todas as pessoas. Isso não é uma coisa do Brasil, isso é assim em todo mundo. E como é que funciona, ministro, em relação às autoridades? A autoridade deve responder mais intensamente do que uma pessoa que não ocupa um cargo relevante perante o Estado e a nação, frente a todas as ações, todos os procedimentos que ela adota. Porque nas mãos da autoridade está a confiança dada pela nação e o poder que concentra o Estado. Então, quem exerce, quem é a autoridade, é porque o quê? E via de regra, sempre legitimado, aliás, via de regra não, sempre legitimado ou por um concurso ou por uma eleição, que não deixa de ser um concurso, ambas são concursos. Mas, portanto, por exercer uma fração, uma parte do poder do Estado, legitimado pela nação, direta ou indiretamente, essa pessoa, esse cargo, essa autoridade, deve estar sob rigorosa fiscalização, deve prestar contas de forma claríssima e deve ser insuspeita sempre. Exagerando um pouco, eu creio que em relação à autoridade, o direito à informação do que faz, do que ela faz, de como executa, do que faz e como faz, tem que ser dado muito a saber ao público. Existe uma preocupação em relação ao vazamento de informações e processos aí que estão sob o segredo de justiça, preocupação no judiciário também, né? O vazamento de informações é algo que depende muito dos operadores do direito, das pessoas que apoiam esses sistemas todos, que lidam tanto na fase policial, com inquérito, com indícios, com peças de levantamento, indiciários, quanto em juízo, o próprio juízo, o próprio advogado, os próprios operadores todos do direito. Ok, ministro. Muito obrigada por sua participação e por todos os esclarecimentos aqui no STJ Cidadão. É sempre um prazer. Quero parabenizar a produção desse trabalho que leva algumas notícias e, não digo conhecimento, mas informações a todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigada.